aqui uma dica você usou o seu material tá ok e que esse material no outro dia o rolo vai endurecer aí você queira não precisa você usar sorvente para amolecer o rolo ou a trincha no outro dia você pega e deixa dentro de água tá dentro do recipiente com água que ele vai ficar da mesma forma para você economizar a não gastar solvente tá ok economiza seu rolo e seu pincel eu usei a resina tá ok não acabei o serviço todo no outro dia vou deixar ele na água aqui ó deixo na água tá no outro dia eu pego uma folha de jornal no lugar onde um objeto e e passo ele tá ok ó eles não se juntam com esses componentes tá ok o material fica bomzinho para você usar no outro dia sem gastar nada tá ok aí você vendo uma peça numa peça vou virar o lado da ardósia aí você vai pegar ele aqui na outra peça vai tirar o excesso de água tá ok aqui ó tira o excesso de água todinho que tem nele tá e pode usar ele de novo tá ok vai ficar sequinho você passa numa folha de jornal aí ou num pano velho tá que você usa ele outro dia tá ok ou pode passar vários dias dentro da água que não vai estragar tá ok esse é mais um tutorial do canal Atalaio tá ok você quer dar uma repaginada ainda tá em tempo aí para o final do ano